O que você sabe? O que nós temos hoje de positivo? Primeiro, o Plano Nacional de Imunização, sob a coordenação do Ministério da Saúde. O que significa isso? Significa que agora toda vacina demandada e comprada no Brasil será sob a coordenação do Ministério da Saúde. Se tiver 15 milhões de vacinas, vai na proporção, para a primeira fase, para o Brasil inteiro, na proporção da sua população. É isso que tem uma grande mudança. Segundo, o Ministro aceita que, além de um processo de avaliação própria da Unisa, também vai na linha da lei que diz que vacinas reconhecidas. Por outras agências reguladoras, a Anvisa não se obriga a reconhecer até 72 horas. No exemplo, a Pfizer deve anunciar agora o reconhecimento pela agência americana. Com o reconhecimento da agência americana, a Anvisa será provocada para se pronunciar, validar ou não validar a vacina. Ou ela apresenta que tem algum problema com essa vacina ou ela terá que validar. Ela não validou 72 horas e está automaticamente aprovada pela segurança e pela eficácia da agência que é reconhecida nessa lei e também na Organização Mundial da Saúde. A agência europeia, a agência americana e aquelas citadas ali na lei. O ministro apresentou também um plano estratégico. Além de garantir compra da vacina, precisa de 440 milhões de doses, a população inteira, o ministério garante a compra. Compra da primeira que estiver autorizada. Compra de variados laboratórios. Para garantir o mais cedo possível, essa era a principal cobrança dos governadores. A primeira que fosse para todos os estados. A segunda que fosse de variados laboratórios para mais cedo a gente sair da pandemia. Além disso, a estrutura, a logística. O governo já está contratando aeronaves e toda a estrutura de logística. A distribuição, a compra de EPIs, a compra de serigas, a compra de agulhas, tudo o que é necessário. E nós, os governadores, também os policípios, estaremos juntos para o plano estratégico de vacinação. Então, vai ser candidato a outro, né? O que você quer que a gente compre a barulha? O que você quer que a gente compre a nós? O que você quer que a gente compre a nós? O que você quer que a gente compre a nossa população? O ministro coloca o compromisso de vacinar todos os brasileiros, que essa é a principal cobrança. Se a gente compra a primeira vacina, que já está contratada, tem previsão de entrega já para janeiro. Se em janeiro essas vacinas contratadas já tem autorização da visa ou tem a validação por alguma das outras pelo processo e validação de uma das agências reconhecidas, então, neste caso, nós temos chances de já em janeiro, tendo vacina, poder vacinar. Lado bom, já tem um plano estratégico para utilizar essa vacina. Qual o número de vacinas que o governo vai comprar? Toda a demanda necessária para vacinar no Brasil. A demanda de 420 milhões na duas doses, essa será a meta do governo. São menos, mas todos que procurarem vacina serão vacinados. Esse é o compromisso. Toda a demanda de Parmelhão, todos os governadores, vacinas de Parmelhão, para agora, em sua segunda sala, do ministro, que pareça, fazer a caminha sobre a violência do acessório, do paráculo, do paráculo. Qual é a lógica? Eu quero que sejam vacinados todos os brasileiros que moram em São Paulo. Agora, não é razoável que em São Paulo tenha vacina em 25 de janeiro e os outros estados não. Então, o que acertamos é que o país precisa assumir a coordenação do Plano Nacional de Vacina. Qual é o ponto positivo hoje? Saímos daqui seguros de que o Ministério da Saúde ordena esse Plano Nacional, garante que tudo que tiver de vacina pronta ou comprada em que outro país. O Brasil será colocado dentro de cada fase, na proporção de cada estado. Se aqui, no Goiás, tem 7.200.000 habitantes, na primeira fase, 1.800.000, que é esse o número que são, em Goiás, no AICB, São Paulo recebe na mesma proporção, e ao ir na mesma proporção, e assim cada estado brasileiro. Pelo que foi informado pelo ministro, tomando esse exército, o ministro consegue, o estado consegue comprar de um país, onde uma unidade de produção no Brasil, o outro não consegue. Tem que imaginar por que o meu estado vai ter que se submeter à regra desse ou daquele outro estado, se a legislação brasileira assegura um Plano Nacional de Imunização. Então, eu creio que hoje nós voltamos ao eixo, e acho que é uma vitória importante para todo o Brasil. Muito obrigado. Demorou, mas voltamos ao eixo. Obrigado. O próprio governador João Doria, desde o início, o que ele vem cobrando, e tem razão, é que as vacinas do Butantan sejam colocadas na mesma regra nacional. Está validado pela Anvisa, tem autorização que entre no Plano Nacional de Imunização. E hoje isso ficou claro. Vacina, seja do Butantan, da Fiocruz, da Americana, do Reino Unido, qualquer que seja a origem, elas, estando autorizadas, serão colocadas no Plano Nacional de Imunização. Muito obrigado. Obrigado.